É que fora da minha vida ela tá bem Com sorrisão na cara, cada vez mais gata Na minha cabeça eu aceitei Que uma volta do nada é cada vez mais rara E o que não deixa ela voltar Não é as farras nem os bar O agravante dessa história nem ela O problemão é as amiga dela Mas o problema é as companhias dela Que gosta de beber, que são boas de festa Que vai pra cima dos caras, os caras é bom de conversa O problemão é as amiga dela Mas o problema é as companhias dela O problema é as amigas dela